E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo e para prosseguir na verdade essa série Super Mario World e estamos já próximo de um final, tá bom? Eu vou deixar aqui nos cards a playlist caso você não tenha assistido ainda para que você possa assistir e acompanhar o trajeto até esse exato momento, tá bom? Já vai deixando seu like, se inscreve no canal caso esteja novo por aqui, então sem mais enrolações Vamos embora para o vídeo? Bom galera, então vamos lá, primeira fase aqui, né? Prosseguindo, ele tá pequenininho, cara Eita, sai Opa, o pequenininho é perigoso, né? O grande é mais de boa, cara Bora, bora, bora Opa Droga, volta Dino Eita E daqui é o que? É o hipopótamo, né galera? Hipopótamo, miserento Entra aqui, beleza Beleza, a gente foi cuspido para longe Só isso, né? Será que temos aqui, galera? Tem alguma coisa que a gente não conseguiu descobrir o que era, né? Ah, coitado, não consegue, tá vendo? Ficou sem propósito de vida Uma vida Acho que não tem como voltar mais, né galera? Então, beleza, bora lá Ah tá, vamos entrar aqui, né? A gente foi cuspido de novo, outra vez, hein? Ah não, mas já é para finalizar, né? Ok galera, tudo certo Primeira fase concluída com sucesso Uma fase bônus, beleza Eu nunca consegui ganhar nada aqui, bem dizer, né? Nada galera, tudo bem Bom galera, então bora lá, né? Prosseguindo aqui Segunda fasezinha Agora um castelinho Vem de boinhas Essa fase aqui é bem Perigosa, né? Se a gente tiver muita pressa A gente acaba perdendo assim A besteira Beleza E ainda aparece aqui um condenado Para querer acabar com a nossa raça Ele conseguiu dessa vez Beleza Tá tranquilinho aqui Beleza galera Perdi aqui Pera aí Eu vou voltar para resgatar aquela pena, né? Ah, velho Perdi a pena É porque Opa A gente entra em desespero, né? Aí no desespero Que a gente perde Chega Beleza Ah, galera Eu lembro Que eu preciso trazer Aqueles Quadradinhos Para cá, né? Pronto Venham Para ele trazer Bem na tranquilidade Vem Venham para cá Vem Bem devagarzinho Para eles poderem fazer ali O caminho Para eu poder subir, né? Beleza Aí eu acho que já dá para eu ficar Beleza Deu, galera Valeu 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 Beleza Deu para finalizar aí Eu não lembro Para ser sério com vocês Se tem duas formas De finalizar essa fase, né? Mas eu sei que tinha essa daí É um pouquinho Rápida Beleza Completamos De novo Um trajeto vermelho, hein? Vamos ver o que ele vai dar Bora lá, galera Então O segredo é aqui É chegar lá Na frente Antes de 250 Beleza Só vou pegar o Yoshi Aqui, né? Se abençoado Bora lá 278 A gente vai ter que dar Uma carreirinha aqui Tem 30 segundos Para poder atravessar Essa fase aqui Essa parte da fase Na verdade, né? Beleza Perdi o Yoshi Mas Vida que segue, né? Bora lá Um pouquinho antes Cheguei Só Só um pouquinho Tem que ir por aqui Por cima, né, galera? Vamos por aqui É aqui mesmo Finalizado, então Sim É verdade A gente vai para essa fase Aqui, galera Tem um cano Eu nem lembro O que esse outro cano leva Bora lá Bora lá, então Galera Pular aqui De novo Vem, Yoshi Beleza Pulamos aqui O primeiro Chatinho Lá foi o segundo Entramos aqui Não sei nem para onde Vai dar Onde vai dar Na verdade, né? Eita Vai dar nesse chato Aqui também Mas beleza Se a gente saiu muito na frente Valeu a pena É rápido Tô achando que não, hein? Mentira, véi Que a gente fez isso, véi Caramba Eu vacilo muito, galera Definitivamente Eu não sou um bom jogador De Super Mario World Tô mais ou menos Lembrado dessa fase aqui Aí tem a descida Para o outro lado Eu vou pisar aqui Então bora lá, galera Voltei um pouquinho Para poder recuperar ali O Yoshi E as peninhas, tá? Com o Yoshi As peninhas Fica tudo bem Diferente, ó Você vai Sem se preocupar Com a manhã, véi Só ir descendo Ladeira abaixo Beleza Eu já atravessei A gente vai Na tranquilidade Vem, Yoshi Ainda bem que o Yoshi Não entra pelo cano, né? E ele até Aguenta o casco Ali, ó Do bicho Volta, Yoshi Beleza, galera Agora sim, né? Tem que dar bom Uma vez na vida Vem, Yoshi Yoshi, miserento Ixi Quase que eu não consigo De novo, hein, galera Cara Hoje eu descobri Que eu sou o pior jogador De Super Mario World Do mundo, véi Na moral Estou bem triste Mas concluindo É o que importa E pra que tudo isso, galera? Ah, pra conseguir jogar o 6 Então a gente pula Isso Acho que é isso, né? Bora lá pra o 6 E eu tô Ah, tô grande Beleza Beleza, galera Bora lá, né? Mais uma vez aqui Vou tentar Pra recuperar o Yoshi, tá? Bora lá Abaixa aqui Vamos lá Paciência, né? Opa Deixa eu passar Tem que ficar aqui, né, galera? Daqui a gente passa Quase tudo Só passa aqui, ó Pulou Beleza Baixou Beleza Pulou Baixou Paciência É uma virtude, né? E a gente aprende isso Com Super Mario Nem tanto assim, né? Já tô Irritado aqui Pronto, galera Consegui Essa parte aqui É fogo, véi Pronto Passei Eu que sou ruim mesmo, tá, galera? Não é difícil, não Eu que sou ruim mesmo Cadê? Beleza Hum, entendi Entendi Foi nada, na verdade Faz tanto tempo Que eu não jogo isso daqui, galera Aqui Sem meu nome Mais, ó Tem que pular aqui Tem que pular no momento exato Beleza Deu ruim ainda assim Beleza Beleza, galera? Bom, ela vai nascer Pra cá Caiu ela, ó Pronto, galera Vou pular aqui no meio, né? Beleza Hum E o tempo Tá acabando, hein? Ih, rapaz É aqui É daquele jeito Mentira, véi O cara não apareceu Nem a primeira vez Eu já morri, véi Toma a primeira Não imaginei que daria agora Não, véi Beleza Beleza Só mais uma, galera Só mais uma, né? É possível, véi Beleza, galera Ó, galera Essa foi a fase Que eu acho Que eu passei Mais tempo Jogando até hoje, né? Porque agora eu tô descobrindo Que realmente Quando chegar no nível Mais ou menos Do Super Mario Eu não consigo jogar tão bem Mas, ok Vamos lá Destruir o sexto castelo, né? Já foi um pouquinho Mais trabalhoso, beleza? Ele vem com uma vassourinha Ó Ah, não Pra limpar ali, galera Ó Gostei, hein? Ele deixou bem limpinho ali Beleza Sem bagunça Dessa vez, né? O End Copa Do Castelo 6 Foi derrotado Mario deve agora Passar o objetivo Que está agora Próximo Colocado com C Mas era X, né? Mas tudo bem Há uma nave afundada Que parece ser uma passagem Ao Vale de Bowser Beleza, galera? No caso, aquele trajeto Que a gente fez Simplesmente vai nos levar A essa fase aqui, né? Vou salvar Com certeza Bora lá, então, galera Pra essa fase, né? A última Antes de a gente liberar Ali o caminho Do Bowser Beleza? A gente tem que entrar Aqui nesse cano E daqui a pouco Vai surgir agora Os fantasminhas Já levaram o meu Yoshi Eu dei esse Santana Véi, ó Yoshi Fica aqui, meu parceiro Pelo menos, né? Tenho consideração Pelo Mario Véi Yoshi Cadê você Yoshi? Yoshi Ah, é um palavra aí Bora lá, galera Outra vez Véi Deixa dessa, mano Beleza Beleza Agora vamos Só vamos, né? Beleza Não entendi aqui Nada mais Eu perdi a chance Eu perdi a chance De pegar um É possível É possível que eu seja Atendido pelo Olha lá, galera Será que me espera Por aqui, né? Hum, terminei Beleza É um pouquinho Diferente Essa fase Termina, né? Terminei sem o Yoshi Mas tudo bem O Yoshi é muito rebelde Olha aí O terremoto Acontecendo, galera Finalmente, né? A gente vai Pra lá, galera E vamos salvar Com certeza Tá aí, ó Finalmente O caminho do Bowser Tá bom, galera? Então, bem tranquilinho, né? Entre aspas assim Mas agora a gente Já tá chegando Próximo do final De zerar esse game A gente vai conhecer ainda O outro trajeto Pra poder chegar Até aqui, né? Que vai levar Através desse Castelinho ali Que tá construído ainda Tá bom? Mas isso vai ficar Pro próximo vídeo Então não esquece De deixar o seu like Se inscrever no canal Caso seja loucura aqui Muito obrigado Pelo seu apoio Até o próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Sônia Ruberti